Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O empresário do volante Gustavo Coelar segue em contato com a direção do Internacional. Segundo informação do jornalista Jorge Nicola, o meio campista não deve permanecer no Al-Ilau após a metade do ano. O Colorado é o alvo mais provável. Mesmo em contrato até a metade de 2024 com os árabes, Coelar não está nos planos da equipe para a próxima temporada. O jogador será negociado na próxima janela de transferências, sendo que o Clube do Povo é o principal interessado no negócio. Além do Internacional, outra equipe brasileira também buscou saber a situação do volante. O Vasco da Gama até chegou a fazer uma proposta oficial, porém não teve sucesso. Na noite da última segunda-feira, TUM, uma publicação de Gustavo Coelar nas redes sociais acabou agitando os torcedores do Inter. O atleta postou uma foto em viagem com os atletas do Al-Ilau, mas o que acabou chamando a atenção foi o comentário de um atleta do Colorado. Ex-companheiro de Coelar no Flamengo, o lateral-esquerdo René comentou a publicação com um emoji de olho. A situação pode indicar que o Internacional tem negociações avançadas para trazer o volante. Conforme a informação dos bastidores, o time interessado na contratação de Coelar precisa desembolsar cerca de 5 milhões de euros. O Al-Ilau pede a quantia pois tem o objetivo de readquirir parte do investimento feito na contratação do atleta em 2019. O Internacional mantém o interesse no meio-campista e vai tentar fazer uma investida na próxima janela de transferências. Entre a direção Colorado e o empresário do jogador está tudo certo, porém a situação depende da vontade do Al-Ilau. Gustavo Coelar é aguardado para desembarcar em Porto Alegre juntamente com o atacante equatoriano Iner Valencia. Ambos os jogadores seriam as principais contratações da temporada no Beira Rio. Me fala nos comentários o que você quer ver no canal e inscreva-se para não perder nada.